Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Então hoje mais um dia no CSGOnet. Estamos com 7600 tokens. Lembrando a vocês, código TRUFRIEND ativo aqui, manos, 40% de bônus. E, mano, o seguinte, guys, caixinha do Will Smith tá aí, caixinha da Ariana de bode tá aí, a gente já trouxe teste. Mano, temos 7600, cara, hoje a gente vai no upgrade de novo, mano, mais um dia no upgrade aí, cara. Porque o upgrade anda dando bom ultimamente, cara. Temos 7000, meu objetivo é tentar sair com alguma coisa de 7000 aqui, velho. 1% de chance. Bora lá? Mano, a gente vai atrás do que, guys? Mano, deixa eu ver... Cara, e se a gente for atrás de uma coisa mais cara, velho? Deixa eu pensar aqui. Cara, hoje a gente vai atrás dessa caramba de Marble Fade, mano. Bora lá? 1%? Mas dá pra gente fazer aí muito upgrade. Vamos ver se a gente consegue ganhar ela sem enrolação. Bora lá, cara. 1% aí atrás dessa carambite aí. Cara, se a gente ganhar, a gente já tá no Profit por causa dos 40% de bônus do Cote to Friend. A gente já tá no Profit monstruoso, na verdade. Né? Carambite. Marble. Vou colocar aqui carambite. Vou colocar aqui preço de acima de 5 mil. Tá aqui, ó. Bora lá. 1%, guys. 1.30, né? Na verdade. E vamos tentar aqui várias vezes. Se fossem 10, eu acho que seria um pouquinho mais chance de ganhar. Só que também é menos chance de ganhar, né? Ao mesmo tempo. Seria menos oportunidade. 7 oportunidades só. Mas vamos aqui de 1% mesmo, que 1% tá gote. Bora lá. Vamos ver aqui. Olha, ficou perto, hein, mano? Ficou perto, hein? O que vem agora? O que vem agora? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Bora, mais uns. Nada. Bora lá, bora lá. O que vem agora? Manos, eu acho que ali por 4 mil a gente ganha, guys. Eu tô arriscando que pular por 4 mil a gente ganha, velho. Cara, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo. Eu vou adiantar ele pra vocês. Mas o nosso objetivo é sair com essa carambite daqui, velho. Vamos ver aqui. Vamos ver. Opa. Coisa aí, errado aqui. Vamos ver. Vamos de novo. Opa, pá. Veio. 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 Nossa, olha lá do lado. Mano, 10% tinha vindo isso daqui, hein. Se bem que a gente estivesse tentando de 10%, a gente já tinha perdido tudo o saldo, tá? Até vinha essa chance aí. Vai parar aqui, ó. Quase. Vamos ver. Cara, tem chance de não vim de perder tudo, né, cara? A chance é grande, na verdade. Acho que 1% é pouca chance, velho. Mas vamos lá. Vamos atrás. Vamos tentar. 1% nessa carambite aí. Nem que a gente ripa, a gente vai atrás dela. Vamos ver. A gente fez o vídeo testando, tá achando 10%. Acho que o 10% realmente funciona, é muito boa. Olha lá, mais uma 10% que viria. Tá vendo? 10% ficaria onde aqui, ó? É, viria, viria. Vamos lá, 1.30 por 2. Não. Bora lá, carambite, vem pra nós. Vem pra nós, carambite. Vai, deixa a gente triste, não. Vem pra nós. Vamos ver. Não, perto. Não, perto. Não, perto. Vamos ver agora Pessoal, minha internet caiu no meio da gravação Pessoal, vamos voltar aqui, mano Vamos pegar carambite aqui Vamos terminar aqui, essas chances aqui, pessoal Bora lá, mano 1% Vamos lá Ia dar bom, hein, mano Se a gente não tivesse caído, cara Eu acho que teria dado bom, hein, cara Agora a gente meio que resetou, né Começamos do começo de novo, velho Vamos lá, velho Vamos lá, vamos tentar Esperança é a última que morre Será que vem pra nós, mano? Será que vem? Opa Opa Eita, é Ficou longe Bora lá, bora lá, mano Isso vai vir, vai vir Vamos ver Hum, ficou perto, ó O que vem agora? Agora Vamos ver Vamos ver E agora? Vamos ver Eita, mano Será que não vai vir, cara? 2.700 já, pessoal Será que a gente vai sair aqui na Zika mesmo sem nada, mano? Não é possível, mano Não, não acredito, não Eu acho que vai vir sim, mano Tô confiando que vai vir Tô confiando que vai vir pra nós, guys Bora Bora, 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 bora Mano, essa faquinha aqui, ó Esse 20 já tava ótimo, cara Bora Vamos ver Vamos ver Agora Bora Bora O que mais? O que mais? Bora Vamos ver Eita, mano Será que vai dar ruim, guys? Eita Já caiu de 1%, hein, mano Já não temos saldo pra 10x, cara Não temos Não entendi por que caiu de 1%, não Vamos de 2% aqui pra ver Vai Vai que é 2% É Não é Perdemos duas chances Não creio, mano Que não deu bom, velho Acontece Tem vezes que a gente tenta Tem vezes que vai dar bom Tem vezes que vai dar ruim Acho que o escrito tava certo lá O negócio é 10% mesmo, pessoal Teve ali umas 2, 3 vezes Que a gente tivesse 10% E a gente tinha ganhado O problema É que você fazer uma faca assim Com 10% Você tem que ter bastante saldo, né Ou arriscar bastante Vou tentar, pessoal Trazer o mesmo teste Nessa faca futuramente Só que com 10% Pra ver se vai dar bom, mano Só que a gente vai ter que ter Um saldinho bem legal Pra poder fazer isso, né, mano Bora lá Ainda tem chance, cara Ainda tem chance A esperança é a última que morre Bora lá Temos aí umas 7 chances ainda Bora, bora Na última Já pensou na última Na última ia ser demais, né, velho Vamos ver Opa Olha aí Ficou ali em 90 e poucos por cento 93% Bora lá, velho Bora lá, bora lá Opa Nossa, olha lá Mais um 10% que vinha, cara Mais um 10% que vinha Aí trollou, né, mano Achei que ia vir Triste Não é dessa vez, pessoal Não foi dessa vez, não, mano É hoje Hoje foi hippie, mano A gente profitou muito Nas últimas upgrade aí De pouca porcentagem Porém 1% é difícil, né Sempre que vem E a gente riscou muito dinheiro Mil dólar em saldo aí Pra tentar pegar E não ganhou É, acontece 10% a gente teria ganhado Umas 3, 4 vezes a faca Mais 10% Precisa de muito saldo, né É isso Última de 1% E vamos pra última agora De 75 coins Vai dar menos de 1% Manos, é isso Não veio Nem dá Vamos fazer o seguinte, guys 1% nessa daqui É isso, mano Deu ruim Acontece Na próxima vez nós tentamos aí Com uma porcentagem um pouco maior E eu tenho certeza que a gente recupera, velho É isso, então Quem gostou Deixa aquele like aí Se puder Se inscrever Eu agradeço muito É nóis Boa sorte aí no Apostando aqui no CSBonet Brindes garantidos Lembrando que o Friend Utiliza aí Faz o formulário Pra ganhar o brindezão garantido Tô começando a tirar As 15 dos brindes especiais Agora final do mês É nóis